A Nikkei Bar tem, melhores preços tem, e as melhores marcas não tem. Tem de tudo, tudo tem, Nikkei Bar tem. Este é Fred em seu local de trabalho. Fred limpa e conserta vários tipos de peças e equipamentos. Muitas vezes ele tem que levar as peças até sua oficina para poder remover sujeiras impregnadas, tintas e graxas. E isto leva muito tempo. E muitas vezes precisa da ajuda de seus colegas. Fred está à procura de um método de limpeza mais prático para agilizar o processo e evitar lesões na sua coluna. E também não quer usar mais solventes. Com isso, Fred protege sua saúde e o meio ambiente. Chega ao mercado Clean Box Flow. Um sistema composto por cuba, escova de jato múltiplo, tanque e sistema de bombeamento. A tampa pode ser adquirida separadamente, assim como um carrinho com dois níveis, projetado ergonomicamente para proporcionar uma altura ideal de trabalho. Com o sistema Clean Box Flow, Fred pode desengraxar e limpar as peças onde ele estiver. Basta ligar e pronto. Pode-se também utilizar o equipamento na bancada de trabalho sem o carrinho, economizando espaço. E funciona assim. Coloque o desengraxante CB100 na cuba e ligue o equipamento. Simples assim. Agora, Fred está pronto para limpar todos os tipos de peças. CB100 funciona bem em temperatura ambiente. É livre de solventes, biodegradável e aprovado pela Anvisa. Fred está feliz. Com a sua Clean Box Flow e o CB100, ele pode desengraxar e limpar as peças utilizando um método prático, eficaz e sem solventes. Fred protege sua saúde, o meio ambiente e seu bolso, pois o agente de limpeza não precisa ser aquecido e pode ser utilizado por muito tempo. Clean Box Flow é o complemento ideal para o sistema de limpeza de peças BioCircle. Para mais informações, acesse www.biocircle.com Que partem!